E devemos aplaudir um homem que nem este, que luta para que a nossa tradição não morra. Olá! É hora de Sertaneja Raiz, aqui na TVE São Carlos. No Moda de Viola de hoje, um especial com duas saudosas duplas entrelaçadas em suas carreiras. Silveira e Barrinha e Silveira e Silveirinha. Vamos relembrar alguns de seus maiores sucessos em vídeos das TVs Bandeirantes, Brasil Central e Cultura. E para começar, Silveira e Barrinha cantando o sucesso Linda Cigana, com a participação das irmãs Silveira, no programa Na Beira da Tuia, em 83. Para saber quem é quem, você verá à sua esquerda o Silveira, o mais alto, e à direita o Barrinha, com mais cabelos brancos. Olha só! Eu sou cigano e levo a vida cantando, minha vida é viajão. Por onde eu passo com a cigana na garupa, vou gritando upa-upa e paro pra descansão. Arma a barraca lá na beira da castata, e eu parrei de lá na mata e já começo a balançar. Oh, ciganinha, vamos viver viajando. Oh, minha linda cigana, eu sei que tu amas de valente cigano. E, oh, minha linda, eu sei que tu amas de valência a minha vida é viajão. Nas minhas viagens trago na minha bagagem Muitas coisas pra vender Carrega o ouro e o papagaio ouro Fala muito e sabe ler Vendendo droga, trocando cavalo vão Mas só esse coração a ninguém posso vender Ô ciganinha Você sempre lendo sorte Vamos se arretirando Nós vamos andando até na hora da morte E eu o 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 o, o o o o Silveira e Barrinha se separaram três vezes. Eles cantaram juntos em quatro períodos, de 52 a 65, de 69 a 72, de 77 a 79 e de 82 a 84. Na primeira separação e também após a morte de Barrinha, Silveira formou dupla com seu irmão Silveirinha, de 65 a 69 e de 85 a 93. As duas duplas gravaram mais de uma dúzia de músicas de berrante. Tem até um disco de Silveira e Silveirinha, de 75, com o título Os Reis do Berrante. Então aí vai, o berrante de ouro com Silveira e Silveirinha. É de um viola, minha viola, de homenagem póstuma à Barrinha. Olha só! São altas horas da noite Vem pra lá de um baixa dança Um berrante replicando Em busca de oração Um berrante replicando Em busca de oração Um berrante indiferente Despertou a população É um berrante de ouro Em busca de oração É um berrante de ouro Em busca de oração Passaram-se as horas E as duas duplas O sertão silêncio Por que lá não há capela Os moradores já rezou Por que lá não há capela Os moradores já rezou Coral, margem boiadeiro E na estrada É mais somente Vem pra lá das envernadas Polícia pesada Dois, em nada, o bingo Vem pra lá das envernadas Polícia pesada Dois, em nada, o bingo Há muitos anos passado Conheci esse boiadeiro Comprando o gado e vendendo por esse Brasil e tira Na passagem do Rio Grande a boiada estourou Só se ouviu o grito triste e a correnteza de novo Hoje em dia só se vê no meio do chapadão Seu berrante repicando em música de oração Seu berrante repicando Caçando pelas e sol O mais velho dos três, o Silveirinha, o Agenor Pedro da Silveira Nasceu na cidade de Uberaba, Minas Gerais, em 14 de outubro de 1929 Silveira e Barrinha nasceram ambos na região de Uberaba Nivaldo Pedro da Silveira, o Silveira No distrito de Ponte Alta, em 20 de maio de 1934 Abílio Barra, o Barrinha Na zona rural de Conquista, em 28 de dezembro de 1929 Agora outro baita sucesso Coração apaixonado Com Silveira e Barrinha e o sanfoneiro Zancanelli Na TV Brasil Central de Goiânia No início dos anos 80 Informação do professor Osmar Barra Filho do Barrinha E autor do livro Quanta Saudade Que serviu de referência para este programa Vamos ver Coração apaixonado Por que que me vi sofrendo? Coração apaixonado Por que que me vi sofrendo? Coração bate no peito Vive sempre padecendo Coração bate no peito Vive sempre padecendo Coração apaixonado Bate no peito Para dançar o atacado Coração bate no peito Coração apaixonado Por que que suspira-se? Coração apaixonado Por que que suspira-se? Você suspira tão longe Mas não se esqueça de mim Você suspira, meu bem, suspira, vamos juntos suspirar Você suspira tão longe Você suspira tão longe Eu suspiro de cá Coração apaixonado Vem acabar de me matar Coração apaixonado Coração apaixonado Por que que vivi chorando? Bate, 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 bate coração Mas não quero desengano Bate, bate coração Mas não quero desengano Está cheio de saudade Esse pobre coração Está cheio de saudade Este pobre coração Este pobre coração O amor desta morena É a minha perdição O amor desta morena É a minha perdição Os jovens Silveira e Barrinha Trabalhavam na lavoura E formaram a dupla em 1952 Com o nome de Forgazão e Barrinha Nessa época Os pais do Silveira Que tiveram 23 filhos Residiam na área rural de Garapava, São Paulo Próximo à divisa com Minas Gerais Silveira e Barrinha cantavam na rádio de Garapava E em 1954 foram para o Rio de Janeiro Onde participaram de programas Nas rádios mais importantes Da então capital do Brasil Com o nome mudado para Silveira e Barrinha Em 1955 a dupla gravou o primeiro disco Com 78 rotações com duas músicas E aí fez uma turnê por quase todo o país Com o slogan A dupla de 21 estados Depois rebatizado para A dupla de 23 estados Mais uma de Berrante Agora o Berrante da Madalena Com Silveira e Silveirinha É do Viola Minha Viola de 98 Olha só Comprei uma boiada brava E um pintazinho do chão de Goiás Depois de atravessar Bronteiro Por limpo estado de Minas Gerais A boiada estourou No pé da grande seta transvestal Lutei bastante quase o dia inteiro Mas a boiada espada mal a mãe Morreram cinco dos meus companheiros Fiquei sozinho com o cabateiro Meu companheiro me falou chorando Espere em Deus o nosso salvador Olhei pro céu e abrigo o dia inteiro O misterioso disco Pou a boca Saltou por terra moça boiadeira E o teu Berrante Eu estava de coro Falou contente com o leitor sorrindo Pra te salvar a quem hoje eu estou Eu vim do céu pra salvar a boiada Porque o merrante Era crítico Eu chegando Eu canto, meu Deus É rejuízo Ó meu grande amor Eu vim do céu para salvar a boiada Cumprindo a ordem de nosso Senhor O repito do seu merrante Logo a boiada foi aglomerando Os companheiros que tinham morrido Naquele instante eu vi ressuscitando O milagre desta boiadeira Que para o céu ela foi limitando Seu rosto lindo era o de magdalena E as minhas pernas ela foi perdoando Caí de joelho com o rosto em terra E com o vento eu solucei chorando Quando a boiada entregui barretos Foi três mil boi curtados na chegada Foi um milagre em Madalena A boiadeira que eu vi lá na estrada No outro dia eu fui acordando Foi sonho, sonho, sonho e jornada Por isso meu, meu creio em Madalena A pecadora foi santificada E ser assim pra minha Porque foi, porque me ama Depois de um ano no Rio de Janeiro Silveira e Barrinha foram pra São Paulo E atuaram em programas de rádio Em 59 ganharam o prêmio Viola Dourada Como a melhor dupla sertaneja do ano Para o quadro da interpretação da letra Escolhemos a canção O carro e a faculdade Autoria de José Fortuna e Sulino Primeira gravação por Valdery e Misael Em 77 Já já vamos explicar a ligação dessa letra Com o Barrinha Aqui vai a interpretação da letra Com o Ponteio da Viola Executado por Fernando Ruzi No cenário O Parque do Bicão em São Carlos Eu tenho em meu escritório Em cima da minha mesa A miniatura de um carro Que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram o motivo Por que foi que eu Sendo um doutor formado Gosto de um carro de boa Respondi Foi com um carro Nas estradas a rodar Que meu pai ganhou dinheiro Para eu poder estudar Enquanto ele carregava Passando dificuldade As lições eu decorava Lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje eu seguro a caneta Como se fosse um ferrão Nos riscos da minha escrita Sobre as folhas rabiscadas Eu vejo os rastros Que os bois deixavam Pelas estradas Fechando os olhos Parece que vejo estradas sem fim E um velho carro de boi Cantando dentro de mim Em meus ouvidos Ficaram os gemidos de um cocão E o grito de um carreiro Ecoando no grotão Se tenho as mãos macias Eu devo tudo ao meu pai Que teve as mãos calejadas No tempo que longe vai Cada viagem que ele fazia Naquelas manhãs de inverno Eram pingos do meu pranto Nas folhas do meu caderno Meu pai deixou esta terra Mas cumpriu sua missão Carreando Ele colocou um diploma Em minhas mãos Por isso Guardo esse carro Com carinho e muito amor É lembrança do carreiro Que de mim fez Um doutor De volta Com o Moda de Viola Especial Silveira e Barrinha E Silveira e Silveirinha Resgatando a autêntica Música sertaneja E homenageando Essas duas duplas Extraordinárias Em 69 Silveira e Barrinha Se mudaram para Goiânia Onde tiveram um programa Na TV em Anguera E na Rádio Brasil Central Após nova separação Silveira voltou para São Paulo E Barrinha continuou em Goiânia E lá ele teve um programa Na TV Brasil Central E vamos de música Com Silveira e Silveirinha Cantando Canarinho do peito amarelo É dum viola Minha viola de 90 Olha só Música Canarinho do peito amarelo Cereceiro das partes sombrias O cantar se ouve ouve Do seu peito linda pelo dia Nasceu e criou lá na água Seu banhado é sombra por que frio Só quando chega a primaver Você volta pra quem te espera Pra rever sua nova família Música Ai carinha do peito amarelo Onde está meu peito E eu tanto quero Ai carinha do peito amarelo Onde está meu peito E eu tanto quero Onde está meu peito amarelo Onde está meu peito amarelo Esse coração de chão Canarinho das matas sombrias Eu também já fui um ser espelho Já cantei sobre as luzes douradas Rudeadas de amor Até me dar as madrugadas Outras vezes ao clarear do dia E quando você libertava E quando você libertava Onde andava o parque eu voltava Pra aquecer minha cama vazia Anarinho velho companheiro Novamente eu quero te ouvir Recordei de quem muito me ama Que por ciúme um dia eu perdi Nunca é tarde para ser feliz Você me ensinou a viver Eu te juro por Deus quem me dera Estar junto da mulher sincera E ver nossos filhos crescer Cararinho das matas sombrias Cararinho das matas sombrias Agora eu quero te escutar O lugar em que você pousava Está triste sem o seu cantar Você bateu asa em nu Te confesso que eu até chorei Então voltei pra minha terra Na casinha branquinha do céu E meu bem eu não vai te encontrar Ai, cararinho velho Onde está meu bem Que eu tanto quero Ai, cararinho velho Onde está meu bem Que eu tanto quero Nas três separações de Silveiro e Barrinha O Barrinha teve outros parceiros Nas duplas Barrinha e Garoa Dois LPs Barrinha e Brasãozinho Dois LPs E Silvério e Barrinha Oito LPs com diferentes Silvérios Barrinha é admirado por seus incríveis ponteios no violão E é considerado o maior declamador da música sertaneja Gravou em 79 um LP de poemas sertanejos Cuja primeira faixa traz o famoso Adeus papai, adeus mamãe Autoria sua com José Fortuna Nesse LP Barrinha também declama o poema O carro e a faculdade Um pouco diferente da letra da música de mesmo nome Barrinha faleceu em 84 Aos 54 anos de idade Mas Silveiro e Barrinha Agora cantando Grinalda Branca Na TV Brasil Central Vamos ver Nestas águas tão serenas Do grande Paranapanema Vaga o meu coração Na mais triste Solidão E sua grinalda branca Pelas águas navegando E o divino E o divino E o divino E o clarão da lua Sobre ti Glorificando Glorificando Em Carabalina Em Carabalina Das águas Ouço você me chamando Bendito seja o céu Que levou o meu amor Quero morrer nessas águas Dando fim A minha dor Vós porque me chamas Pela luz da imensidão Vós das trevas e da noite De uma eterna ilusão Aqui espero noite e dia Teu nome sempre a chamar Por que barriquinho maldito Que fostes virar Levasse meu amor Para nunca mais voltar Vem rito cedo é do céu Que levou o meu amor Quero morrer nessas águas Dando fim Glória a dor Silveira tocava viola muito bem E tinha uma primeira voz E tinha uma voz Inconfundível Após a morte de Silveirinha Em 94 Aos 63 anos O Silveira atuou como cantor solo Um disco gravado E também com outro irmão O Nicanor Um disco também Silveira faleceu em 99 Aos 64 anos de idade Agora a canção Hoje está fazendo um ano Com Silveira e Barrinha Na TV Brasil Central Olha só Hoje está fazendo um ano Meu bem que eu te conheci Naquele salão de dança Primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão Eu te avisei ali Eu fiquei até suspenso E nem sei o que eu senti Você me deu um sorriso E eu correspondi Entre aquele sorriso Começou uma atração Convidei-a pra dançar Pra ter uma ocasião E naquela contratança Surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim Apertava minha mão Eu pensei comigo mesmo Está ficando bom Eu fui e perguntei a ela Onde mora você Eu moro aqui bem pertinho Um facinho de se aprender Amanhã durante o dia Você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais E o apresentei a você O bem vai ficar contente Em te conhecer Aquela noite saudosa Para mim não volta mais Já vi menina jeitosa É mais igual a este de mãe Um vestido vermelhinho Um laço de fita trans Aquele rosto corado Que realzava de mãe Menina jeitou jeitinho Um manjo dos rapaz Pra encurtar o fim da história Eu vou contar o resultado Daquele dia pra cá Muitas coisas tem passando Eu falei com o pai dela Já ficamos combinando Usemos as nossas crianças Registro nosso noivado Agora estamos esperando As duplas Silveira e Barrinha e Silveira e Silveirinha gravaram um total de mais de uma centena de discos entre inéditos e compilações Silveira e Barrinha também se destacaram como compositores com um total de umas 800 músicas E somando com Silveirinha Os três são autores de quase mil canções Está terminando Moda de Viola especial Silveira e Barrinha e Silveira e Silveirinha Estes e outros programas estão no Youtube Veja e reveja no canal youtube.com barra sertaneja raiz Obrigado pela audiência E um abraço do José Ângelo pra você Música 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 Legenda Adriana Zanotto